E ainda falando da FICAFAI, o ex-presidente dos Correios, Guilherme Campos, visitou a feira e falou da importância da instituição em realizar eventos que gerem a interação dos estudantes com o mercado de trabalho. O ex-presidente dos Correios do Brasil e ex-deputado federal, Guilherme Campos, visitou a 31ª FICAFAI em seu último dia. Ele fez questão de visitar os mais de 40 estantes das empresas participantes do evento. Primeiro, uma alegria sempre muito grande estar aqui em São João. E conhecendo a FICAFAI, conhecendo o trabalho realizado e dessa interação entre os alunos e a realidade do mundo de atividade das empresas. Essa possibilidade que os alunos têm de poder participar, saindo um pouco da teoria e entrando na prática, é fantástica. E todos muito animados, todos eles muito entusiasmados e estar participando de uma feira como essa. Sob a direção de Campos, os Correios tiveram um processo de transformação. Em dados de balanço contábil, apresentado em 2017 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, os resultados demonstraram superação. Sempre envolvido entre comerciantes e empresários durante sua vida pública, Guilherme Campos trouxe sua experiência na área para os futuros profissionais de administração e ciências contábeis da Unify. O brasileiro, como um todo, é um povo empreendedor. Adora ter a oportunidade de criar seu próprio negócio, sua própria atividade, ser patrão de si próprio. E você podendo estimular, dar as ferramentas, dar o embasamento para que ele seja um empreendedor bem sucedido, é fundamental. E isso a Unify faz com uma maestria, essa integração, gerando aí, proporcionando aos seus alunos uma formação plena. Guilherme Campos foi recepcionado por professores, coordenadores e pelo reitor da Unify, professor doutor Francisco Aten. Acho importante o Guilherme Campos estar aqui até para contar para a gente, para os alunos, a experiência dele lá nos Correios, uma vez que é uma empresa que estava com muitos problemas, tem muitos problemas, muitas dificuldades, prejuízos acumulados. E ele ficou poucos meses lá e conseguiu equilibrar as contas, o último balanço já apresentou um lucro muito bom. Então, como aqui os cursos são de ciências contábeis e administração, e se fala muito em empreendedorismo, essa feira, a visita é bastante oportuna. Legenda Adriana Zanotto